O pastor, por esta data tão importante, o dia do pastor, e para isso eu deixo o salmo 37, versículo 23, que Deus abençoe a todos aí. Também desejo tudo de bom para os irmãos, para a irmã Ana, e sua família, e o pastor principalmente, no dia do pastor, tudo de bom. Muita saudade. Rapazes. Olá, rapazes e senhores, a todos da Assembleia de Deus, em Bucurici, aqui quem nos fala é o vosso amigo Eli Batista, muito prazer em poder estar aqui gravando esse vídeo, tendo em vista que no próximo domingo estará sendo comemorada o dia do pastor em todo o Brasil. Então, eu poderia deixar aqui, deixar uma mensagem ao nosso querido pastor Antônio, grande amigo meu, considerado um pai para mim, E quero dizer, pastor, que o senhor é um grande homem de Deus, um grande ganhador de almas, um servo do senhor, um homem incansável na obra de Deus. E o senhor merece toda a homenagem que eles fizerem para o senhor, é merecido, e que Deus possa abençoar o senhor, dando saúde, graça, almoção, e que o senhor possa continuar firme nessa liderança desse homem, que é um grande líder, abençoado de Deus. E Deus abençoe também a irmã Ana, essa grande serva do senhor, que está sempre com o senhor, né, ajudando o senhor aí, ao lado do senhor, nessa grande obra de Deus. Um grande abraço para o senhor e o seu ministério e a toda esta igreja em Bucurici. Um grande abraço a todos. Meus irmãos, a paz do senhor, aqui é o pastor Elias Muniz, estamos aqui na América, fazendo a obra de Deus, e com muita alegria, nessa data tão festiva e especial, pela passagem do aniversário do pastor Antônio, que nós também queremos deixar registrado aqui o nosso abraço, o nosso carinho para essa família tão amada, tão querida. Eu vou deixar para o pastor Antônio um versículo que diz assim, né, Os passos de homem bom são confirmados pelo senhor. Eu louvo a Deus pelos passos que o senhor deu, está dando mais um passo. E Deus tem confirmado, e vai continuar confirmando o pastor Antônio, através do exemplo, do legado que o senhor tem deixado para essa nova geração de obreiros, que também estão servindo ao senhor. Um abraço para toda a igreja. Continuando por nós, nós estamos sempre lembrando de vocês em nossas orações. Um abraço. Estar falando para o senhor, eu me relembro, porque o meu pastor, na década de 90, relembro bastante os nossos momentos, e na minha vida espiritual não tem como esquecer do senhor. Eu quero desejar aqui parabéns a todos os pastores, e o senhor, nessa data de hoje, está junto aos demais pastores, em uma homenagem, nós estamos oferecendo essa homenagem para o senhor. Nossos parabéns, que Deus continue multiplicando os seus anos de vida, e dando vigor cada vez mais na obra do senhor. Um abração, a paz do senhor. Minha família, muito rápido, vocês sabem que eu já conheço, eu já fico muito, a ele, talvez ontem eu, expressar, né, o nosso primeiro pastor, mas agora eles estão sabendo que eu vou amando demais, uma homenagem, não só eu, minha família, minha esposa, né, tem um tempo que eu vou na igreja, agradecendo eu sempre de dois anos, na época, então, agradeço o senhor. Amém. 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 Não fez muita atenção De ontem ainda estava magrinho Está diferente, pouco tempo Mas Nós ouvimos pessoas Que todas as cidades Que estão morando Fora, homenageando o nosso pastor Estarei lendo apenas um resumo aqui Nosso tempo acabou Com 82 anos de idade Casado Com Ana Oliveira E pai de 12 filhos O pastor Antônio Oliveira É natural da cidade baiana De Poções Mas atualmente Como todos sabemos Reside na cidade de Mucurici Sua vida religiosa A do pastor Antônio Iniciou em 29 de junho De 1968 Ele conta que ao passar perto De uma igreja evangélica Resolveu entrar no templo E decidiu aceitar a Jesus Filho de Armelinda Neves Cruz E Antônio Oliveira Santos Perdeu seus pais ainda muito novo E chegou a passar Por grandes dificuldades Por um período Morou com os parentes E depois mudou-se para o Rio de Janeiro E aos 21 anos Serviu o Exército Brasileiro Em Vitória Espírito Santo Após um ano no Exército O pastor sofreu um acidente Sendo aposentado em seguida Sendo soldado Reformado do Exército Ele resolveu morar Em Mucurici Naquela época Conheceu a jovem Ana Oliveira Freitas Nascida em Ribeirão das Neves Minas Gerais No dia 14 de abril de 1947 Filha de Manuel José dos Santos E Maria Ferreira Freitas Ambos se conheceram E se casaram no dia 21 de maio De 1965 Dessa união Nasceram 12 filhos Sendo eles Benalio Oliveira Silas em memória Sara Jussara Paulo Timóteo Tiago Esther Ageu em memória Eunice Oseias E o caçula Antônio Júnior O pastor foi consagrado Ao diaconato Pelo pastor José Gonçalves No dia 29 de junho De 1969 Foi consagrado Ao presbitério Pelo pastor José Gonçalves Em 1 de julho De 1973 Foi consagrado A evangelista Pelo pastor Silas Em 30 de maio De 1990 Foi consagrado A pastor Pelo pastor Silas Em 19 de maio De 1995 Primeiro lugar Que o pastor chegou Já com o ministério De pastor Foi na cidade De Piedade Em Minas Gerais No ano de 1997 Vem pra onde? Mucurici E nós temos a honra De completar os 22 anos Com o pastor Antônio Como pastor local Pastor nosso Dessa cidade Que Deus abençoe São simples homenagens Que nós tentamos fazer Para o senhor Em prol de que Essa igreja ama bastante E vai fazer de tudo Para que o senhor Possa prosseguir Nos ensinando Nos caminhos do senhor A língua tem Nossos pastores São homens iluminados Que Deus enviou A terra E colocou Em nossos caminhos Para mudar Nossas vidas Por isso Eles merecem Um dia só para eles Para agradecermos E lembrá-los De quantos são especiais Querido pastor É com muita alegria Do coração Que hoje Lhe prestamos Essa pequena Mas muito Sentida homenagem No seu dia especial Querido pastor Em nome de todos Os membros De nossa igreja Eu quero Hoje Lhe dirigir Este agradecimento E reforçar A amizade Respeito E admiração Que todos Lhe devotam A você Somos E para sempre Seremos Profundamente Gratos Desde o início Que você Se mostrou exemplar Incansável E rápido Se tornou Um bom amigo Um apoio Constante E indispensável Você e seu Ministério São dádivas De Deus E por elas Nos agradecemos A você E a Deus Fique na paz De Jesus Pastor Antônio Queremos aqui Relatar um pouco Da sua história Essa a gente já falamos Já falamos Olha Os vão ver Tanto De obras Feitas pelo pastor Ali tem Algumas batismas São muitos Batismas Eu não Tenho tempo De pesquisar Essas coisas Está ali Nossa igreja Muitos irmãos Aqui São membros Dessa igreja Pastor Bordemar Está sempre Conosco Pastor Presidente Cada um Olha para si Ali E olha Um sorriso Está ali Foi A família Freitas E todos Teus filhos Serão ensinados Do Senhor E a paz De teus filhos Será abundante Está ali A foto Que foi montada O pastor Na frente De um grande Rebanho E o seu companheiro O pastor Valdemar Me dá Os ex-pastores Segundo o meu coração Quais vos apacentarão Com ciência E com inteligência Foi promessa De Deus Nós recebemos Um pastor Como esse Amém? Está encerrado A comunidade A comunidade A comunidade A comunidade A comunidade Aqui Nós temos aqui Um diploma e eu queria chamar aqui o nosso copastor local, que é o presbítero de São Paulo ele representa na ausência do pastor, ele que nos ajuda aqui, nos auxilia, e em nome da igreja, que ele também faz parte ele vai entregar esse honra ao mérito aqui ao nosso pastor Antônio muito bem, eu estou assim tão emocionado né e envio um trabalho com o estes e Davi disse no salmo 23 o senhor é o meu pastor